Quando Vejo Uma Garota Olhos lindos e encantador Que me fez apaixonado E depois me desprezou Ao vê-la, senhorita Me causou grande alegria As saudades que outrora O meu coração sentia Daquela flor tão limosa Que tu és a imitação Fico tão desvanecido E até canto esta canção Ai, se eu pudesse esta hora Ser um lindo colibril Eu voava rapidinho Para bem longe daqui Ia lá no pé da serra Ver o meu, mas por amor Cozava em sua janela E cantava em seu louvor Nosso amor era tão puro Como águas cristalinas Eu amava loucamente Aquela linda menina Nós trocava com ternura Nossos beijinhos de amor No jardim de minha vida Era a mais linda flor Mas tem algo nessa vida Meu destino era cantar A modinha e a viola Obrigou-me a separar Pra cumprir o meu fadário Meu destino de cantor Obrigou-me a viver longe Obrigou-me a viver longe Eu voava rapidinho Eu voava rapidinho Para bem longe daqui Ia lá no pé da serra Ver o meu, mas por amor Cozava em sua janela E cantava em seu louvor Ia lá no pé da serra Ver o meu, mas por amor Cozava em sua janela E cantava em seu louvor Oh, 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 oh